O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você já tentou copiar um desenho colocando uma folha em cima dele? Isso fica bem mais fácil se for feito com papel manteiga, que é mais transparente que os papéis comuns. Mas tem um jeito de deixar esse processo mais fácil ainda. Dá só uma olhada como um desenhista faz. Ele usa uma mesa de luz. Mas isso só acontece por causa da natureza dos materiais, que são mais opacos ou translúcidos. O Lux de hoje vai falar sobre isso. Os meios transparentes são aqueles que a luz consegue passar em trajetórias bem definidas. Por isso, o objeto por trás é visto completamente. O papel manteiga é um meio translúcido, que permite a passagem da luz de forma irregular. E assim, o objeto não tem visualização completamente nítida. Vamos fazer nossa própria mesa de luz? Ela servirá para verificar a característica de alguns materiais. Para fazer essa atividade, é preciso de uma luminária de LED para ser a mesa de luz. É importante também pedir a ajuda de um eletricista para fazer a montagem. Além disso, esses são alguns objetos que você pode utilizar. Vidro, papel sulfite, papel manteiga, papelão, madeira e areia. Em seguida, posicione um dos objetos sobre a mesa de luz e observe quais deles permitem a passagem de raios de luz. Um deles permite a passagem por completa dos raios de luz. Você sabe qual é? Os materiais translúcidos são aqueles que permitem a passagem parcial dos raios de luz. Já aqueles que não permitem a passagem de raios de luz são considerados opacos, como a areia, por exemplo, que pode ser usada para criar desenhos bem legais. O Lux de hoje chega ao fim. Vale lembrar que o programa é uma parceria entre a UFPR TV e o Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. Semana que vem tem mais experimento, mais ciência, cor e luz. Até lá!